Vitória encaminha acerto com mais quatro reforços, Vasco contrata centroavante do futebol português e o Flamengo fez uma proposta pelo volante Maicon do Corinthians. Vamos conferir hoje mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Internacional. O Vasco da Gama fechou a contratação de Cleiton Silva, atacante de 25 anos, que atualmente defende o Casapia de Portugal. O jogador brasileiro chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar os exames médicos e em seguida assinar contrato com o Cruz Maltino. Ele chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra ao término do vínculo. Cleiton Silva foi revelado pelo Laje Adense do Rio Grande do Sul e passou por clubes como Juventude, Vila Nova e Coritiba antes de ir para o futebol português. No Casapia, desde a temporada 2022-23, o atacante participou de 63 jogos com 16 gols e duas assistências. O Flamengo está perto de acertar a contratação de mais um reforço para a temporada 2024. O Rubro Negro tem conversas avançadas para fechar a contratação do volante português William Carvalho, de 31 anos, que atua no Real Betis da Espanha. Ainda não houve proposta oficial, mas as conversas têm caminhado positivamente e o clima é de otimismo pelo lado do clube carioca. A expectativa é que o valor da transferência, se concretizada, seja entre 2 e 3 milhões de euros, entre 11 e 16 milhões de reais. Segundo o jornalista Vini Casagrande, o clube espanhol está disposto a diminuir a folha salarial e o volante português tem um alto salário de 2,5 milhões de euros por ano e, por isso, não deve dificultar tanto o negócio. Na atual temporada, o William disputou 22 jogos pelo Betis com um gol marcado e três assistências. O Flamengo também negocia a contratação do volante Maicon, que atualmente defende o Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram da segunda oferta apresentada. Caso aceite a proposta do Flamengo para a venda de Maicon, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão. O clube paulista tem um prazo de 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. Maicon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o Shakhtar Donetsk é válido até o fim de 2025. Oficialmente, a janela de transferências no futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira, dia 7 de março. No entanto, os jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes da Série A e B do Brasileirão após este prazo, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. O Atlético Paranaense anunciou oficialmente a contratação do técnico Kuka. O profissional chega para substituir Juan Carlos Osório, demitido pelo clube paranaense no último final de semana. No ano passado, Kuka chegou a ser procurado pelo Atlético, mas alegou querer primeiro resolver questões particulares. Após o tribunal de Berna anular a sentença que havia condenado o técnico de coação e ato sexual, o treinador chegou a confidenciar algumas pessoas ligadas ao Atlético que poderia assumir o comando do time. O furacão chegou a fazer uma consulta ao técnico Mano Menezes, mas o treinador está em viagem fora do Brasil. O Santos abriu conversas e negocia a contratação de Danielzinho, meia de 29 anos, que pertence ao Mirasol. O jogador agrada a comissão técnica de Fábio Carilli, que vê a necessidade de mais um jogador dessa posição no elenco. O atleta foi revelado no Atlético Mineiro e acumula passagens por Paraná, Ferroviária e Sampaio Correa. Antes de chegar ao Mirasol, o Danielzinho vinha atuando pelo Novo Horizontino nas últimas temporadas. Em 2023, o Mene acumulou 43 jogos, deu 3 assistências e marcou 3 gols, sendo peça importante de uma boa campanha do Leão na Série B do Brasileirão. E após 3 temporadas no esporte, o zagueiro Sabino está deixando o clube pernambucano. A confirmação da saída do jogador foi feita pelo próprio Leão na noite desta segunda-feira nas redes sociais. As duas partes chegaram a um acordo para antecipação do fim do contrato que iria até abril. Ao todo, Sabino disputou 147 partidas pelo Leão com 7 gols marcados e um título conquistado. Um dos motivos para a não renovação é o fato de Sabino ter um salário considerado alto para a atual realidade orçamentária do clube. Por outro lado, o esporte tem interesse na contratação de David Bras do Fluminense para suprir a saída do próprio Sabino. Um fator importante que pode ajudar na transferência de David Bras é que seu atual contrato com o Fluminense é válido apenas até o meio do ano e por isso o time carioca não deve colocar grandes obstáculos. Ainda por cima, o defensor ter sido pouco aproveitado no Fluminense. Em 2024, atuou em apenas uma partida do Campeonato Carioca em 5 minutos do jogo contra o Boa Vista. David Bras tem uma carreira recheada de passagens por clubes importantes. Além do Fluminense, defendeu Santos, Palmeiras, Flamengo e Grêmio aqui no Brasil, além do Sivaspor da Turquia e Panatinaikos da Grécia. O Vitória está acertando com mais quatro reforços para 2024. O rubro negro fez uma proposta formal pelo zagueiro Maicon do Vasco e ofereceu dois anos de contrato. O defensor aceitou, mas o Leão ainda não chegou a um acordo com a diretoria vascaína e as negociações seguem em andamento. O zagueiro chegou ao clube no meio do ano passado. Antes disso, ele brilhou com a camisa do Santos em 2022. Após a boa fase, caiu fisicamente no peixe e acabou deixando o clube. Quando chegou ao Vasco, ainda sofria com a parte física e, a princípio, jogou pouco sob o comando de Ramon Dias. Nos próximos dias, os clubes devem chegar a um acordo pela transferência do zagueiro. O Vitória também negocia com o volante Leonardo da Ponte Preta. As conversas entre as diretorias avançaram nos últimos dias para uma transferência em definitivo, com os valores mantidos sob sigilo. Diante do cenário atual, a comissão técnica da Macaca já trabalha com a possibilidade de não contar mais com Leonardo na reta final do Paulistão. O time joga por um empate, com o ameaçado Santo André no próximo domingo para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados. Aos 22 anos, Leonardo foi promovido ao elenco profissional da Ponte Preta no fim de 2020. Foram 132 jogos desde então, com 9 gols. O volante tem vínculo com a ponte até 10 de julho de 2025 e a multa recisória gira em torno de 20 milhões de reais para o mercado interno e 20 milhões de euros, aproximadamente 110 milhões de reais para o exterior. O Vitória também encaminhou com São Paulo um acerto pela transferência do volante Luan. Há um acordo apalavrado e ainda não assinado por um empréstimo do volante até dezembro ao Leão da Barra. As conversas estão em andamento nesse sentido. Sem espaço no São Paulo, Luan sequer foi inscrito no Paulistão. Ele não estreou na temporada, treina separado no dia a dia do CT da Barra Funda e não faz parte dos planos do clube. Em 2023, Luan fez dois gols e deu uma assistência em 28 jogos pelo clube paulista. E por último, o Vitória avançou em mais um passo pela contratação do atacante Luiz Adriano, ex-internacional. O jogador de 36 anos já chegou a Salvador, onde realizou exames médicos e deve ser anunciado pelo Leão da Barra durante a semana. Luiz Adriano tem conversas adiantadas com o Colorado para rescindir o seu contrato e acertar com o clube baiano. Ele perdeu espaço no Inter com as chegadas de Ener Valencia, Alário e Luca. Além disso, o recém-contratado Borré seria mais um com quem o atacante disputaria espaço. Em 2024, Luiz Adriano disputou apenas quatro partidas pelo Internacional e não marcou nenhum gol. O Atlético Goianiense encaminhou a contratação do meia Gustavo Campanharo, do Internacional. O jogador de 31 anos vai rescindir o seu contrato com o Colorado e assinará em definitivo com o Dragão e deve ser anunciado nas próximas horas. O meio campista chegou ao Inter em abril de 2023, após uma passagem de três anos no Cayseris por dar Turquia. Com a camisa do time gaúcho, foram apenas 25 partidas disputadas. O Gustavo Campanharo é criado às categorias de base da juventude, onde subiu ao profissional em 2009. Além do clube gaúcho, ele atuou na Fiorentina e no Relas Verona, ambos da Itália, Bragantino, Evian da França e Lodogorets da Bulgária. O Bahia monitora a situação do zagueiro Aaron Quiros, no Banfield da Argentina. Com apenas 22 anos, o jovem foi formado na equipe argentina e está no profissional desde 2021. Ele também acumula convocações pelas seleções de base da Argentina, inclusive participou do pré-olímpico, classificou seu país e eliminou o Brasil. Em 2023, ele esteve em campo pelo Banfield 35 vezes, com um gol e uma assistência. O Bahia segue de olho no mercado e mira mais dois reforços para o sistema defensivo. Além de um zagueiro, o clube também busca um lateral esquerdo, posições identificadas como carentes de novos nomes para o esquadrão. O Palmeiras acertou a renovação de contrato do zagueiro Luan, que ampliou seu vínculo no clube por mais um ano, válido agora até dezembro de 2025. Ele era um dos poucos jogadores, ainda com vínculo curto no Albe Verde, que tem trabalhado para segurar contratos extensos e assim evitar preocupações nas janelas de transferências. Aos 30 anos de idade, o zagueiro defendeu apenas dois clubes ao longo da carreira. Além do Palmeiras, defendeu o Vasco, clube que o revelou e defendeu até o início de 2017. Este é, portanto, a oitava temporada de Luan como atleta do Verdão. O Internacional anunciou a chegada antecipada do atacante Rafael Santos Borré. O clube gaúcho chegou a um acordo com o Werner Bremen, que tinha um jogador por empréstimo, para liberar o atacante de 28 anos. Agora o Internacional corre para inscrever o jogador. Borré precisa estar regularizado no bid da CBF até 7 de março para ter condições de jogar pelo Inter nas competições do primeiro semestre, exceção feita a reta final do Galchão. Desde que foi contratado pelo Inter, Borré atuou em cinco dos seis jogos do Bremen e em todos saiu do banco de reservas. Para adquirir 80% dos direitos econômicos de Borré, o Colorado vai pagar 6,2 milhões de euros, 33,2 milhões de reais na cotação atual, ao entrar de Frankfurt, dono dos direitos do atacante, em três parcelas anuais. E o atacante Lincoln, ex-Flamengo, foi oferecido para o Grêmio, que ainda busca um centroavante no mercado da bola. De acordo com o jornalista Caliel Dornelis, setorista do Grêmio na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Lincoln foi oferecido nos últimos dias pelos seus empresários e o nome do ex-Flamengo está sendo analisado pelo Departamento de Futebol Gaúcho. Sem clube desde que rescindiu seu contrato com o vice-Ocobi do Japão, Lincoln tem sido especulado em diversos clubes brasileiros e o atacante tem o desejo de jogar no futebol brasileiro nessa temporada. Revelado com grandes expectativas pelo Flamengo, pelas suas grandes atuações nas categorias de base, Lincoln não conseguiu repetir o bom futebol no profissional. Após uma passagem conturbada pelo Flamengo, o jovem atacante deixou a Gávea rumo ao futebol japonês. Após mais uma passagem sem grande destaque, o jogador ainda jogou pelo Cruzeiro por empréstimo em 2022 e também não deixou saudades no clube mineiro. Então rapaziada, está aí mais um super giro pelo Mercadão na Bola do Futebol Brasileiro e Internacional, que está chegando ao fim e fecha na próxima sexta-feira, então deixem aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o seu like também que é muito importante. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!